Eu sei que já aconteceu com você de você ganhar dinheiro vários dias e acabar devolvendo tudo num único. E você sabe por que isso acontece? Você precisa entender para que isso nunca mais aconteça com você. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. A minha missão é tornar o bem-trend uma profissão reconhecida. A grande questão é que, se você ganha dinheiro durante vários dias, é porque você já sabe operar. Você tem uma técnica, você tem uma estratégia, você sabe fazer dinheiro. Mas então, por que você acaba que não consegue fechar o mesmo positivo? Por que acontece que você acaba devolvendo tudo e, às vezes, perdendo muito mais num único dia? Sendo que você já sabe operar, sendo que você já sabe fazer dinheiro. Por que você acaba perdendo? Um dos fatores é que, quando você vende uma sequência de ganhos, você acaba baixando a guarda para a disciplina. Você acaba deixando de fazer, muitas vezes, coisas que são parte da sua rotina e que justamente contribuem para que você consiga performar daquela maneira. Você não faz uma boa preparação matinal, você não faz uma boa rotina pré-mercado, você deixa de meditar, deixa de fazer atividade física, deixa de preencher seu diário. Você fica relapso justamente naquelas ações que fazem com que você consiga o resultado que você vem obtendo. Então, esse é um dos fatores que contribuem fortemente para que você perca tudo num dia. Outra coisa é que, muitas vezes, quando você vem de uma sequência de ganho, o ego infla, a prepotência toma conta. E é como se você achasse que o mercado te deve, que você, porque vem de uma sequência ganhadora, que você está ganhando, você precisa ganhar. É quase até por uma questão de inércia, né? Se eu estou, né? Se eu estou ganhando um dia, dois dias, três dias, quatro dias, no quinto dia, o que eu espero? Eu espero ganhar. E, na verdade, não existe isso no mercado. Cada dia é um novo dia. Não é porque eu ganhei 20 dias que no 21º eu vou ganhar. Não é porque eu ganhei 50 dias que no 51º eu vou ganhar. Cada dia é uma possibilidade de ganho como uma possibilidade de perda. Cada dia que você opera, né? Porque se você não operar, aí a gente já sabe que nada disso vai acontecer. Mas a grande questão é, cada dia é independente. Não importa os resultados anteriores, é sempre um novo dia. E quando você vem dessa sequência positiva, você precisa controlar muito bem as suas emoções para não deixar essa prepotência tomar conta. Para não deixar esse sentimento bom da vitória, da euforia, de estar ganhando, tomar conta de você. E com isso, você não conseguir se controlar quando uma possível pequena perda acontecer. Porque normalmente é assim que começa, né? Você vem de uma sequência positiva, vários dias ganhando, aquela sensação boa. Esse mês eu pago o DARF, né? Aquela sensação maravilhosa. E aí, de repente, um dia, por um simples stop, um stop pequenininho, você acaba desandando. E aí, todo aquele resultado que você vinha construindo, degrau por degrau, dia depois dia, batendo meta, parando, disciplina, vai todo por água abaixo. O que originou isso foi uma pequena perda, que estava dentro do plano. Mas por você não estar num estado emocional controlado, por você não estar no comando da sua mente, tudo isso vai por água abaixo. E é aí que entra o principal fator que faz com que você, depois de dias e dias ganhando dinheiro, perca tudo num único. A auto-sabotagem. E essa auto-sabotagem, muitas vezes, está relacionada com as suas crenças limitantes. Quando você cresceu ouvindo que ganhar dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, tudo isso ficou, tudo isso está aí no seu subconsciente. E aí, você vinha de uma sequência maravilhosa, você ia terminar o mês ganhando três vezes, cinco vezes mais do que o seu atual salário. E você devolve tudo para o mercado. Por quê? Porque para a sua mente, você está ganhando um dinheiro que é fácil. E ganhar dinheiro é difícil. Então, você não pode ganhar esse dinheiro. Você, inclusive, não se sente merecedor de ganhar esse dinheiro. E por não se sentir merecedor de ter bons resultados, você devolve tudo para o mercado. Sem nem entender por que aconteceu. Sem nem saber direito por que você está fazendo aquelas ações. Por que você está se sabotando. Porque você não se sente verdadeiramente merecedor. Essa auto-sabotagem, que na maioria das vezes, leva você, de uma sequência positiva, devolver tudo num único dia. E se você faz isso, de que ganha vários dias seguidos, e aí devolve tudo num único, significa que você tem uma boa técnica. Provavelmente você tem uma boa técnica. Porém, você ainda tem uma mentalidade fraca. E essa é a peça que falta para que você consiga ter resultados melhores. A sua mentalidade. A técnica você está vendo que funciona. Afinal de contas, são muitos dias que você ganha dinheiro. Mas você não consegue ser ganhador. Por quê? Porque a sua mentalidade é fraca. E é isso que você precisa focar em desenvolver, em aprimorar, em trabalhar, em ter, neste momento. A mentalidade. No momento em que você desenvolve a mentalidade, você para com essa auto-sabotagem e consegue fechar um positivo, consegue pagar DARF, consegue ter os resultados que você gostaria. É um exercício simples e fácil de fazer. Pense você agora, neste momento, e escreva aqui nos comentários, porque eu também quero saber, como seriam os seus resultados se você parasse de se sabotar. Como seriam esses resultados? Quanto você estaria ganhando por mês, por semana, por dia, se você parasse de se sabotar? Então é óbvio que esse é o foco. Desenvolver a mentalidade. E eu vejo você no desafio trader campeão. E é claro, no próximo vídeo.